Saulo foi uma das pessoas que assistiu a morte de Estevão e foi um dos responsáveis pela grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Saulo detestava a igreja e perseguia os cristãos. Ele arrastava homens e mulheres para a prisão quando os ouvidos falaram sobre Deus. Triste, né? Que Saulo fazia? Para! 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 Para!